E aí meus amigos, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no seu canal Wikitech. Pra você que não me conhece e tá desembarcando aqui pela primeira vez, meu nome é Rafael Assis e eu tenho o prazer de trazer mais um super vídeo aí pra vocês, hein? E hoje meus amigos, eu vou apresentar pra vocês um super recebido aí da Maono. Eles enviaram pra gente o microfone DM30, que é um excelente microfone cardioide, que tá fazendo todos os testes, unbox e análise completa dele pra vocês. Inclusive esse áudio que vocês já estão ouvindo aí, tá sendo captado pelo próprio DM30. Todo esse vídeo vai ser com áudio dele, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de efeito na voz. Vocês vão ouvir aí exatamente toda a qualidade desse microfone de início a fim, tá? Pra você que não é inscrito no nosso canal, mas gosta desse tipo de conteúdo, dá aquela ajuda pra gente, galera, não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever, ativa aí o sininho de notificações pra receber tudo em primeiríssima mão. E eu aproveito pra convidar você que já é inscrito aqui há mais tempo, vem fazer parte da família de membros no canal Wikitech. Clica aí embaixo em Seja Membro, confere tudo que tem lá porque tem conteúdo exclusivo pra vocês aqui, hein? Então vamos para o nosso unboxing, análise completa do microfone DM30 da Maono? Iniciando o nosso unboxing, quero mostrar pra vocês alguns detalhes da caixa do microfone DM30 da Maono que me chamaram a atenção. Temos aqui uma caixa, galera, com cores bem vibrantes, bem como modelos do microfone com cores bem interessantes também. Aqui ainda algumas especificações técnicas que eu ainda não vou entrar em detalhes agora, e algumas informações sobre a compatibilidade dele que funciona tanto em computadores com Windows e Mac, quanto em smartphones de diversos modelos com entrada USB-C. Outro detalhe bem importante que já vem demonstrando na caixa é a compatibilidade que ele tem com braços articulados, mas eu vou deixar pra comentar isso com vocês ao longo do vídeo também. Abrindo a caixa, temos um pack de acessórios dentro de outra embalagem, onde temos um manual de instruções bem completinho com todas as informações básicas sobre esse produto e os primeiros passos pra você aprender a utilizá-lo. Temos também um cabo na cor branca USB tipo C em ambas as pontas com cerca de 1,5m de comprimento, e um adaptador bem inusitado que transforma uma das pontas do cabo de USB-C para USB-A, que você poderá estar utilizando tanto para conectar em smartphones quanto em computadores. Esse é um ponto forte que já me impressionou desde o unboxing, a questão de portabilidade e utilização simples, pois em outros microfones que já testei aqui no canal, a grande maioria vem com dois cabos que acaba ficando um pouco chato de transportar. No caso do DM30, com apenas um cabo e um adaptador, você conecta absolutamente em tudo e sem esforços. O que restou na caixa é apenas um microfone que, por sinal, veio muito bem embalado e protegido em duas espumas dentro da caixa durante todo o transporte. E olha que microfone lindo, meus amigos. Visualmente, eu posso afirmar que de todos os microfones que eu já testei, em questão de beleza e design, ele saiu disparadamente na frente de todos. Ele tem na parte frontal um Knob para ajuste de volume, que também serve como botão para mutar o microfone rapidamente durante o uso, o que dispensa aí a utilização de softwares para essa função. Sendo que esse botão, se você pressionar e segurar por alguns segundos, ele também te dará a possibilidade de alterar o volume do fone de monitoramento, que pode ser conectado diretamente ao microfone. Dá para perceber que, independente do suporte dele ter apenas um eixo de fixação lateral, a movimentação do microfone é algo bem suave e não gera nenhum tipo de ruído durante o ajuste também. Além do mais, ele possui uma base totalmente metálica, com um peso muito bom, o que impede o microfone de tombar facilmente em alguma superfície. A estrutura de composição do microfone em si se divide entre dois principais materiais, partes em metal e partes em plástico de altíssima qualidade, onde você não vai ver rebarbas em nenhum lugar, tendo um acabamento super prêmio e deixando o microfone com aquele ar de produto super refinado. Na parte inferior do microfone, temos uma entrada USB tipo C, uma entrada para fones de ouvido de 3,5mm, que você poderá utilizar para monitorar em tempo real a qualidade do áudio que está sendo captado por ele, e um botão seletor, que te dá a possibilidade de controlar os efeitos de iluminação LED, com nove diferentes tonalidades pré-programadas para você escolher. Podemos considerar que o microfone Maono DM30 é um combo de microfone cardióide com interface de áudio própria, pois ele acaba dispensando totalmente a necessidade de qualquer placa de áudio externa para funcionar em qualquer dispositivo que ele esteja conectado, o que para alguns fará total sentido optar por um produto que já vem bem completo de funções com preço bem atrativo. As especificações técnicas desse microfone surpreendem absolutamente tudo. Ele é um microfone cardióide de ótima sensibilidade e com a taxa de amostragem de 24 bits, 48 kHz, se tornando o microfone ideal para você que deseja utilizá-lo em podcasts, gameplays, transmissões ao vivo ou produzir conteúdo digital de altíssima qualidade. Agora eu vou falar para vocês duas características muito importantes que o DM30 tem, sendo a primeira delas possuir uma base removível. Isso já é um fator muito bacana, galera, porque nos dá a possibilidade de tirar esse suporte de mesa e utilizar ele num braço articulável, como vocês estão vendo. Dessa forma que eu estou utilizando lhe dá muito mais conforto e evita justamente ele pegar aqueles ruídos de mesa ou simplesmente quando você está teclando ali num teclado mecânico, então sana 100% esse tipo de problema. E uma outra situação que eu queria falar com vocês é justamente esse cabo USB tipo C com plugue em L. Galera, visualmente falando de designer, fica muito mais bonito, você não tem aquele cabo virado para baixo e que também pode ocasionar você esbarrar ali quando você está teclando e ele está muito próximo ao teclado, gerando realmente um ruído aí e um incômodo durante uma live ou qualquer produção de conteúdo digital. Isso nos mostra realmente que a Mauna está bem preocupada com o designer do produto final e ela tem estudado e muito a nossa necessidade de uso do dia a dia, o que é um ponto muito forte. Um outro grande diferencial desse microfone, meus amigos, é que ele possui software de configuração aí específico para ele, tá? Eu estou falando do programinha Mauna Link, que no seu computador você consegue fazer ali todas as configurações, equalizações e tudo mais para esse microfone. E eu vou estar mostrando para vocês nesse momento aí, vocês vão estar acompanhando a tela do meu computador, como é que tudo isso funciona, vamos lá? Iniciando aqui, galera, o Mauna Link, vocês vão observar que já tem reconhecido aqui o nosso microfone DM30 e você já consegue ver que ele tem algumas configurações básicas aqui para a gente e configurações avançadas, tá? Basicamente, galera, nesse menu do lado esquerdo do Mauna Link, nós estamos aqui na versão standard desse aplicativo, onde a gente consegue fazer as configurações básicas do microfone sem entrar em tantos detalhes, tá? Então aqui o que a gente consegue fazer é alterar o ganho dele, que é o volume geral. Aqui embaixo você consegue desativar e ativar o monitoramento do microfone e caso você esteja com o fone aí, você consegue alterar o volume de monitoramento também em tempo real, tá? Logo mais abaixo nós temos aqui um seletor de tom para voz e temos também aqui o controle do RGB, onde você pode estar escolhendo qualquer cor e fazendo aqui toda a escolha de brilho, para mais ou para menos. Já do outro lado, que é o modo avançado, nós temos os mesmos controles. O que muda aqui justamente é porque nós temos um tipo de equalizador diferenciado, eu basicamente estou gravando para vocês no modo flat sem nenhum tipo de alteração. Não estou utilizando o limitador também, porque eu achei que não fica tão bacana limitar os decibels na voz durante esse tipo de gravação. E nós temos aqui também um compressor digital, que eu basicamente não gosto também de utilizar, porque eu acho que a nossa voz fica muito virtual, tá? Uma outra coisa que eu achei também bem diferente numa Onolink, é que clicando aqui nessa engrenagem nós temos a opção de fazer a atualização do Farmer desse dispositivo. Então aqui a gente consegue atualizar, vocês vão perceber que já tem uma atualização aqui para mim que pode ser feita. Você clicando em Update Now ele vai baixar na internet e jogar essa atualização diretamente no microfone corrigindo possíveis falhas. E caso o seu microfone é presente em qualquer anormalidade, há também a possibilidade de resetá-lo de fábrica assim como ele chegou para você. Basta você clicar aqui na engrenagem e clicar em Factory Reset e ele vai estar voltando aí a todas as configurações de fábrica, facilitando a sua vida aí de maneira bem prática. Que bacana, né? E agora galera, um rápido teste aqui para vocês da qualidade de gravação do Maono DM30 no meu smartphone. Apesar dele não ter e não precisar de nenhum tipo de aplicativo específico no smartphone para fazer as gravações, basta você conectar ele através do USB tipo C, escolher qualquer aplicativo de gravação e vai funcionar perfeitamente, galera. Todos os LEDs funcionam normal, todas as funções de botões também funcionam tranquilamente e essa é a qualidade final de gravação do nosso Maono DM30 diretamente no smartphone. E caso vocês me perguntem se tem algo nesse microfone que eu acho que pode ser melhor, sim galera, tem um único fator nele que eu acho que já poderia ter sido melhorado já vindo de fábrica, que é basicamente ter um filtro pop, tá? Para quem não sabe, o filtro pop é aquele filtro que fica justamente aqui na frente do microfone, geralmente ele é feito de espuma, mas que ele evita muitos splashes da voz. Por ele ser um microfone cardioide, geralmente esses modelos de microfone são muito sensíveis, o que realmente acaba captando muitos splashes da voz e um filtro, mesmo que fosse acoplado a ele aqui de alguma forma, que você pudesse colocar e tirar no momento que você desejar, ajudaria muito nesse aspecto de utilização do dia a dia. Para mim, por exemplo, que produzo muito conteúdo digital, às vezes eu tenho que pegar um outro filtro de outro microfone para justamente reduzir essa quantidade de splashes na voz. Mas isso galera, é um fator que não reduz em nada a qualidade desse microfone, isso realmente não tem me incomodado tanto, e sim, pode ser contornado aí facilmente com qualquer filtro pop que você encontre no mercado. E aí meus amigos, o que vocês acharam desse vídeo? Afinal, o que vocês acharam do nosso microfone cardioide DM30 da Maono? Com certeza se você está em busca de um microfone de excelente qualidade, com um ótimo custo-benefício e um visual que fica bacana no seu setup, essa é uma das melhores opções do mercado, e eu tenho certeza que tudo que ele tem a entregar aí vai agregar muito no seu setup, hein? Se você quiser comprar um microfone exatamente igual a esse, estou deixando links aí na descrição do vídeo com o melhor preço do mercado, que é diretamente na loja oficial da Maono. Lá com certeza você vai ter um preço muito bacana e a garantia de receber um produto legítimo Maono aí na sua residência, tá? Pra você que não é inscrito aqui, dá aquela ajuda pra gente, galera, não custa absolutamente nada. Clica no botão de se inscrever, ative aí o sininho de notificações pra receber tudo em primeiríssima mão, e vou aproveitar pra deixar aquele convite exclusivo aqui pra vocês. Venham fazer parte dos nossos grupos lá no Telegram e no Discord, caso você tenha qualquer dúvida sobre qualquer produto que já passou por aqui, lá o método mais fácil de você me encontrar, e a gente manter contato aí sanando qualquer dúvida, hein? Vejo vocês então em um próximo vídeo, aquele abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.